Hoje eu convidei o patrão para o almoço do 5K Vamos lá, no 5K com o meu patrão Tô fazendo a visita onde eu trabalhava antigamente Aí minha chefe também Aí, oi Então bora que bora Tá bom E aí caraco, segue o link lá da música Tá bom do MC Dante E bora rebolar e dar uma sarrada Galera, caraco, achei ovo na geladeira desde o tempo de beber E me falaram que tem que ver se ovo é estragado ou não Colocar na água Se sobe, tá bom Se desce, tá ruim Ou contrário, não sei Vamos lá Vamos ver caraco, se ovo tá bom ou não Se vai nadar ou não Vai, 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 vai Quatro subiu, um desceu E agora Não sei, cara Aproveite Então vem E nos seus braços qualquer coisa é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é pouco